Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Estou aqui com essa lindeza! Oi, gente! Por nosso último vídeo, senhorita Emily. Até o final eu sobrevivo, eu acho. Fizemos o PPP, fizemos o Perguntas e Curiosidades, e agora bora pro Eu Nunca. Tá preparada? Eu acho, né? Não sei, vamos, vai. Ai, vamos! Tá preparada. Você tá usando Wi-Fi ou 3G? Eu tô usando... É que o meu 3G, ele é melhor que o meu Wi-Fi. Então coloca no 3G. Tá, deixa eu ver. Mas você tá... Ah, você tá no 3G? Aham. Tá. Vai, vamos. Tá, então vamos. Amiga, você tá com teu drink aí? Cadê? O meu tá aqui. Tô, o meu é suquinho de maçã. Ótimo. O meu é um suquinho com um pouquinho de vodka. Ah, pronto! Eu nunca falei que nunca mais iria me apaixonar... Ai, pausou. Ai, meu Deus. Tão me ligando hoje que só por Deus. Vai. Eu nunca falei que nunca mais iria me apaixonar de novo. É... Eu já. Já, eu já. Amiga, e é só a gente falar que a gente se apaixona. Não, é batata. Eu tava... É batata você falando. Nunca mais quero saber de namorar de me apaixonar. Acontece. Eu nunca levei toco. Você nunca levou toco? Eu vou beber. Ai, eu não sei o que é isso. Emily, você nunca levou toco? Nunca, juro por Deus. Já me perguntaram. Você nunca levou toco? Não, gente. Não levei. Brincadeira. É que eu nunca fui te chegar em ninguém também. Meu Deus. Mas você nunca falou pra alguma amiga? Ai, vai naquele menino. Fala que eu tô afim dele. Nada? Nunca. Nunca. Você acredita que nunca? Nunca fui te chegar nas pessoas? Amei. Eu nunca tive uma recaída com algum ex-namorado. Até que tudo se encolheu, né? Ai, socorro. Você já teve? Já. Com qual, Emily? Com o primeiro. O John ou antes dele? O John. Estou chocada. Quero deixar claro que eu te adoro, mas eu também amo seus dois ex-namorados. Ai, tudo bem, né? Eu nunca... Não, posso... Pode falar. Eu falo, tipo assim, aconteceu o que aconteceu, foi ruim, foi ruim, mas eles são duas pessoas ótimas. Eu não desejo mal pro Jack, não. Talvez isso sirva pra ele amadurecer, não sei. Entende? Não que eles sejam pessoas ruins, que o Jack seja uma pessoa ruim. Entendeu? Eu nunca criei um perfil fake nas redes sociais. Eu nunca criei, você acredita? Duvido! Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu entro... Eu entro e stalkeio do meu. Não é possível. Nem clavei stories. Amiga, eu vejo do meu, não tô nem aí. Focada. Eu vejo e não tô nem aí. Eu nunca stalkei um boy e curti a foto sem querer. Não, nunca aconteceu isso comigo. Eu já. Não tô nem aí, vou lá e curto várias também. Ah, você tá enxergando, dane-se. Exatamente. Eu nunca pensei em morar fora do Brasil. Ah, eu já, direto. Amiga, eu vou beber porque eu já morei fora. Hoje em dia, Emily. Hoje em dia, eu não tenho vontade nenhuma de morar fora do Brasil. Mas eu já tive. Eu já tive antigamente. Porque assim, eu fiquei seis meses nos Estados Unidos. Mas aí eu falei assim, eu vou pro Brasil, pra minha família, vou voltar e vou morar aqui. Mas aconteceu quando eu acabei ficando aqui e hoje eu não tenho mais vontade. Mas talvez, cinturamente, é uma coisa para os meus planos. Sim, eu, minha filha, não saio desse meu Brasilzão, é nunca. Ah, tem gente que não sai daqui mesmo por nada. Eu nunca fiz depilação a laser. Já fiz. Nunca. Sabe o que é? Eu faço muito bronze. Mas não pode? Não pode quando faz muito bronze a mesma. Agora eu vou fazer aquela, acho que é luz pulsada. Mas nem na pepeca você já fez? Não fiz. Na pepeca você toma bronze? Eu tomo bronze o corpo inteiro. Mas você toma pelada? Não, mas não pode. Mesmo assim, não pode. Por causa do calor do bronze, não pode. Mas bronze que você tá falando é máquina? Máquina, eu faço da máquina. Ah, tá. Entendeu? Mas eu, talvez eu fique... Mas agora eu tenho uma tal de luz pulsada, que é tipo... É tipo a laser, que dá resultado e não precisa fazer... Não precisa parar de fazer bronze. Eu nunca fiz amor de primeira. Emily, você nunca ficou com um boy e fez amor de primeira? Não, você acredita? Ai, gente, eu tô me assistindo, eu tô me achando muito santa. Amiga, pode colocar na sua meta desse ano. Ai, meu Deus do céu. Nunca, nunca. Mulher, mesmo os direitos que homens. Não, eu também acho, com certeza. Mas assim, eu realmente nunca. Eu nunca apaguei uma foto, porque não tinha muitos likes. Eu pensei, ah, será que essa foto tá feia? Porque ela tá flopada, eu vou apagar. Eu nunca tive um ex-namorado que pediu para fazer homenagem. Nunca. E se pedir também, eu mando ele pra casa do cão. Ah, eu ia gostar, eu acho. Se eu nunca me pediram. Tô brincando, eu sou ciumento. Mas nunca me pediram. Eu também sou ciumenta, eu não consigo pensar numa coisa dessa. Mas nenhum nunca falou assim, deu a entender? Nunca, nunca. Graças a Deus. Eu nunca tive um ex-namorado que broxou. Eu já. Eu nunca. Nunca um ex-namorado broxou com você, Emily? Nunca broxaram. Emily, nunca broxaram com você? Juro por Deus. Assim, namorado, não. Outras pessoas, já. Então já broxaram com você? Já, mas não namorado. Tente. Eu nunca fiz amor na cama dos meus pais. Nossa, eu nunca. Eu também não. Imagina se eu tivesse tomado e minha mãe assistisse esse vídeo, ela ia me matar. Que história é essa? Eu nunca mandei nudes. Nudes? Nude, nude não. Tipo, um semi-nude. Eu já tirei a minha cara. Eu não, não tenho coragem, morro de medo. Como é que é semi-nude, Emily? Semi-nude é tipo assim, de calcinho sutiã, uma coisa mais sexy. Ah, entendi. Eu nunca me arrependi de ter ficado com alguém. Posso beber isso aqui inteiro? Eu já tô meio bêbada e a minha já tá acabando, ó. Acabou, na verdade. Misericórdia. Você tem mais gente pra gravar hoje? Tenho. Vai gravar bêbado. Vai. Eu nunca me envolvi em uma polêmica nas redes sociais. Nossa, posso beber isso aqui inteiro? Amo. Eu nunca terminei um namoro no ano novo. Ah, todo mundo já sabe dessa. Eu nunca terminei. Não, eu não sei. Terminaram comigo no ano novo. Eu terminei o namoro no ano novo. Terminaram com você no ano novo? Ah, o John. Ai, John, ridículo. Pra que fazer isso? Ai, gente. Eu nunca tive um sugar daddy. O que é isso? Eu já. Um namorado mais velho que te dê presente. Ai, não. Não? Não. Eu nunca fui marcado em alguma publicação de ex-namorado. Já. Tá acabando. Eu nunca fiquei mais de dois meses sem fazer amor. Vários. Eu acho que eu tô agora, gente. Vou beber por causa da quarentena. Por causa da quarentena, né, amigo? Eu nunca fiquei com mais de duas pessoas no mesmo dia ou noite. Pode ser no mesmo dia? Pode. Amo. Amo. Você ficou no mesmo dia? Meu. Eu não vou falar sem isso. Conta. Conta. É porque, tipo assim, foi o dia que eu dei o remember com o meu ex. E tava quase namorando o outro. Eu não tava quase namorando. Eu tava ficando. Tanto é que ele ficou com outras pessoas também. Você ficou com o Jerry e com o John no mesmo dia. Ai, bateu muito. Jerry, John, eu amo vocês dois do fundo do coração. Mas essa foi maravilhosa. Mulheres, é isso aí, ó. Direitos iguais com as mulheres. Ah, é? Se eles podem, por que vocês mulheres não podem? Com certeza. Mulher é sempre mais julgada. Eu fico, tipo, por que isso, cara? Amiga, mas a gente vai mudar isso, sabe por quê? Eu também acho. Porque você falou, você não tava namorando nenhum dos dois. Os dois deviam estar ficando com outras meninas também. Por que você não poderia? Eles ficaram... Tipo assim, eu tava namorando nenhum dos dois. O que eu comecei a namorar ficou com outras meninas depois desse dia. Então por que eu não podia? Meninos, eu realmente gosto de vocês, mas ela está no direito dela. Arrasou. Amo! É isso. Emily, muito obrigada. Eu amei. Obrigada. Eu amo sua energia, eu amo sua alegria. Eu falo pra todo mundo, assim, que quando eu te conheci, o quanto você é bonita por dentro é muito mais lindo do que você é bonita por fora. Que foda, vou chorar, que hoje eu tô emotiva. Ai, acho que nessa quarentena tá todo mundo emotivo, né? Tá todo mundo muito sensível, tipo, muito sensível, meu. Mas é... Ai, é isso. Eu também amo sua energia, Matheus. Ela é que você é virginiana, mano, né? Sou. Você é da onde? Eu sou de Londrina. Não. De que signo? Eu sou peixes. Você é indecisa? Um pouco. Minha lua é em Libra. E meu ascendente é sagitário. Maravilhoso. É. É isso. Ah. Um beijo. Amo você. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Ai, gente. Eu amo a Emily. Eu amei. E se eu nunca... John Vlogs. Jerry. Amo vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.